A ação social desenvolvida pelo município visa facilitar o acesso das moradoras aos serviços básicos de saúde da mulher. Os atendimentos serão realizados durante três sábados consecutivos do mês em unidades básicas de saúde da capital. A proposta é justamente esse, a gente captar essas pacientes que estão desassistidas, tendo a responsabilidade devido ao distanciamento do Covid. Então foi um projeto que foi com hora marcada, com marcação na agenda mesmo e não de livre demanda, justamente por conta do Covid. Os atendimentos estão sendo realizados por agendamentos. As moradoras estão sendo atendidas em três unidades básicas de saúde da capital. A expectativa da Semusa é de que cada uma das unidades realize 20 atendimentos por dia. Segundo a ginecologista, os síndicos e diretores dos residenciais são responsáveis por encaminhar a relação de nomes de pacientes à Semusa. Quem tiver interesse ainda pode fazer o agendamento. Bárbara Caminha destaca os serviços oferecidos durante as ações. Pré-natal, planejamento familiar, coleta de preventivo e testagem rápida de sorologias, como hepatite B, sífilis e HIV, e além da avaliação odontológica. Quem buscou atendimento destaca a importância dos cuidados. Preventivo é o que? Uma prevenção, né? E a gente tem que fazer a cada ano. Eu acho isso muito importante. É ajudar muitas pessoas a fazer o preventivo e saber se tem alguma doença ou não.